O governo do Estado trabalha para reduzir os impostos, proporcionando a todos novas oportunidades. Os empresários investem mais, novos empregos são gerados e a economia estadual fica mais aquecida. É simples assim. Reduzindo os impostos, todos saem ganhando. Menos imposto para pagar, mais qualidade para viver. Governo de Mato Grosso. Mais por você.